Oi amiga, oi mulher madura, tudo bem? Como você vai? Eu espero que esteja tudo muito bem com você, muito bem aí na sua casa, muito bem com as pessoas à sua volta, espero que esteja todo mundo com saúde, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo aí seus corres para estarem bem sentimentalmente, financeiramente, que vocês estejam em paz, harmonia, que tudo esteja aí ornando para que vocês sejam felizes, sejam unidos, eu espero que você esteja numa vibe muito boa, numa época da sua vida em que você ama se cuidar, ama o que você vê no espelho, se aceita, tem um espelho que te ama, tenta modificar aquilo que você não gosta tanto, como um cabelo branco, como cabelo ressecado, oleoso, uma sobrancelha, um cílio, um lábio ressecado, tudo isso dá para melhorar, dá para ficar mais bonitona, mais segura, dá para ter autoestima, a autoestima precisa ser regada, eu espero que você esteja com a sua autoestima bem elevada. Eu sou Thais Helena e esse é o canal Passando dos 40, aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40, universo de beleza, de saúde, de cuidado, de estima, universo de felicidade dessa mulher maravilhosa que passou dos 40, aqui a gente fala sobre cílios, sobrancelha, cabelo, unha, perfumaria e por aí afora, se você busca um conteúdo como esse, se inscreve no canal, não esquece o seu like e vai no meu Instagram, arroba Passando dos 40, lá tem resenha, aqui tem resenha, e aí a gente vai ficando nessa vibe de lembrar uma a outra, de incentivar uma a outra, que a gente precisa se cuidar e muito, e que muitas vezes a coisa acontece de fora para dentro. Hoje é sábado, sábado das máscaras faciais desde sempre, desde que eu criei o canal, eu de vez em quando estou fazendo um remember, estou voltando a máscaras, máscaras que foram campeãs de views, likes, comentários, máscaras que vocês mais gostaram, e estou fazendo esse vale a pena ver de novo, e hoje vale a pena ver de novo, essa máscara de morango com champanhe, uma máscara muito cheirosa, muito hidratante. Como esfriou um pouco aqui em Duque de Castilha de Rio de Janeiro, eu optei por uma máscara bem hidratante, porque a pele madura no frio, resseca um pouco, a pele fica pedindo uma hidratação, você tem que conhecer o que a sua pele está pedindo, se a sua pele pede um detox, se a sua pele está com cravos, oleosidade, ela pede que isso seja tirado, a minha pele, essa semana, está pedindo help de hidratação, e essa que é perfeita, é máscara super poderes, um brinde à pele macia, muito bom, não é para ser retirada, é para ser deixada, ela é muito boa para fazer antes da make, antes de você sair, que é para você estar com uma pele bem maravilhosa. Vamos pôr para rolo? Vamos pôr para rolo. Primeiro eu vou prender esse cabelo, vou dar uma prendida nele, para a gente poder ficar com o rosto bem livre, com aquela sensação de quê? De que a gente pode se movimentar aqui de qualquer jeito. Vou chegar mais perto de você, dá licença, e a primeira coisa que a gente faz é limpar a pele, né? Estou sem o disquinho de algodão que eu gosto bastante, vamos de algodão mesmo. Vou usar essa água micelar para limpar o rosto. Tem vídeo no canal aqui falando, se você tem rena, cílios postiços, como é que você vai higienizar o seu rosto. Hoje em dia, a água micelar, ela está fazendo muito, muito bem. Parabéns para a água micelar, a vez da espuma de limpeza, a vez do sabonete facial que ela está limpando, ela vem aí para limpar, equilibrar, amaciar. Tudo isso, muitas vezes tonificar. Você vai limpar o seu rosto, de manhã eu acordei, fiz skincare normalmente, e à tarde eu estou optando por fazer essa skincare diferenciada, e antes de dormir eu faço a minha skincare noturna, tudo normal. Mas você pode estar inserindo principalmente uma máscara hidratante, você vai colocá-la no lugar do seu hidratante. Você pode, mesmo sem ter tempo, fazer a sua skincare diferenciada, uma, duas, três vezes na semana. É só você colocar essa, por exemplo, você vai colocar no lugar do hidratante. Tem umas que é tonificante, você bota no lugar do tônico, e assim por diante. Tá? Ó, estou limpando, não esquece daqui, ó. Ó, dobra assim o algodão e não esquece. Ó, sujinha. Boa parte disso aí é rena, né? Porque eu fiz a rena ainda agora, então fica sempre nos vestígios por aqui, por mais que ela limpe, a menina limpe, fica sempre, né? Agora eu vou tonificar. Se você quiser estar esfoliando, tá? Você pode estar esfoliando. Vou usar esse tônico aqui, ó, que eu estou usando antes de dormir. Vou usar. No inverno gosto muito de um tônico bem hidratante, um tônico assim, ó, multifuncional. Esse aqui hidrata, tronifica, reequilibra o pH, controla a oleosidade e não tem nem nada de alcoólico, tá? Então eu vou, ó, espremer aqui. Pode ser direto no rosto, mas já que eu estou com a minha rena feitinha hoje e os cílios, o que que eu vou fazer? Eu vou botar no algodão. Ó, vai botando no algodão. Esse pump aqui da paiô é bom o boca rosa, a massa da boca rosa, que também é da paiô, né? E dá tilt toda hora, mas a gente usa. Gosto muito desse tônico. Então eu vou guardando as coisas conforme as estações do ano, entendeu? Eu vou guardando, ó. Ó lá. Porque quando está calor, eu uso aquele tônico, como eu usei da Ketelini Rio, que acabou todinho. Ele controlava muito bem a oleosidade. Controla a oleosidade não é só no momento, não. É durante o resto do dia todo. Então o calor que você sua, tem aquela sudoreza facial, pra você não ficar toda hora assim, ó. Mesmo que você esteja sem maquiagem, é desagradável. Então a gente usa aquele tipo de tônico. No frio, a gente já usa um tônico que reequilibra, que ajuda a limpar. Porém, que não tem uma seida alcoólica, porque nós não temos as sudorezes excessivas, a oleosidade muito mais controlada na época do frio. Agora vamos para o que interessa, que é a máscara. Olha, ela vem assim nesse tubinho, tá? Eu desconheço que ela tem essa cheia. A maioria das máscaras tem cheiro de danoninho, tá? Ela é assim, rosinha, ó. E tem essa... Ela não é muito grossa não, tá? Agora, ó, você vai passando o seu rosto, um pouquinho, como se fosse um hidratante, tá? Que é uma máscara que fica, tá ali trabalhando, ó. Ó. E vai fazendo a massagem, tá? Pra cá, pra você ver melhor, ó. Respeitando a tua rena. Aqui no meio, ó. Sempre subindo. Ó, não esquece essa área aqui que tá sempre, né, madura? Precisando ser hidratada. Vocês não ligam a música não, tá? Meu vizinho, ele tá feliz. Aí você vem, ó. Não esquece aqui também, ó. Aqui precisa muito ser hidratado, tá? Ó, ó. Aqui. Ó, ó lá. Você vai subindo. Quando é que eu paro, Thaís? Você para quando você sentir que a sua pele já absorveu todo o creme, que é a máscara. É assim que você vai fazer qualquer creme. O cheiro é maravilhoso. Ó, a pele fica clara. A pele fica mega hidratada. A sua maquiagem não vai craquelar a momento algum. E você não é babento, ó. Não é grudento. É sequinho. Aí. Um cheiro que dá vontade de comer, mas não coma. Ó. Tá aqui. Máscara super poderes morango com champanhe, que vem pantenol e revestrol, que é o hidrata e ainda dá uma... É... É uma antidade também, tá bom? Tá aqui, ó. Essa aqui. Essa foi a minha indicação. Essa foi a minha resenha. Sábado das máscaras faciais. Vale a pena ver de novo. Máscara morango com champanhe, super poderes com pantenol e revestrol. Se você ficou até aqui, deixa aquele like. Esmaga o like. Que é a forma que você tem de se comunicar com o YouTube, de mostrar para o YouTube que você gostou do meu conteúdo. Se você editou uma tag, uma hashtag, uma busca, uma pesquisa, tava sapeando, caiu de paraquedas, eu sou Thais Helena, esse é o canal Passando os 40. Aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40. Aqui falamos sobre ruga, cabelo, sobrancelha, unha, maquiagem, abertura de caixa. Falamos sobre lábios, autoestima, autocuidado. Essa mulher maravilhosa, se você busca um conteúdo como esse, se inscreve no canal. Não esquece meu like e vai no meu Instagram, arroba Passando os 40. Lá todo dia tem uma resenha, aqui tem resenha. E a gente vai ficando juntos e vai lembrando uma a outra que a gente tem que se cuidar bastante. Palavra de ordem, se dê prioridade e se cuide. Não jogue nas costas do outro algo tão importante que é se cuidar. Você pode fazer melhor do que ele. Um beijo grande. Tchau. Tchau, amiga. Tchau.